Proteção, direção e limites É coisas que faltam para uma criança que é criada sem pai Então você que está aqui, que é pai, que é filho, pense nisso Pastor, como é que restaura isso? Vou para a igreja? Vou virar para a crente? Vou dar o dízimo? Não! É você começar a construir com Deus uma relação de pai Porque a Bíblia é um pai e um filho trabalhando juntos O pai no velho e o filho no novo No velho o pai está sempre dizendo que o filho vai nascer E no novo o filho está sempre dizendo que o pai vive para todos sempre É um apontando para a vida do outro A Bíblia é pai e filho trabalhando juntos, irmãos E talvez uma das coisas mais primordiais que precisam ser restauradas na igreja É a paternidade de Deus Deus é um bom pai Que vai trazer para você proteção Que vai trazer para você direção Que vai trazer para você limites O padrão de continuidade é pais e filhos O padrão de continuidade é família O padrão de continuidade não é um ministério e abrir igreja aqui, igreja ali, igreja lá Não! Vamos abrir uma igreja em todo o bairro da cidade Esse não é o padrão de continuidade O padrão de continuidade é famílias restauradas no altar do Senhor O padrão de continuidade é filhos restaurados Então, aqui para mim, se você é filho Eu estou profetizando agora Se você é filho e está com problema com a sua família, com seus pais Vai e conserta, velho Vai lá amanhã e restaura Porque se você quer continuar Mas o meu pai não foi um bom exemplo Eu vou te falar uma coisa Se o pai não foi um bom exemplo para o filho O filho pode se tornar um bom exemplo para o pai Se o pai não converter o coração dos filhos Os filhos podem converter o coração dos pais Amém? Amém! Às vezes ele não teve Meu pai foi vítima da religião também Foi vítima da religião Foi criado na igreja Mas foi vítima da religião Alguém já disse que a religião é o ópio É a droga Que deixa as pessoas insanas Nós precisamos dar continuidade Abra sua Bíblia comigo no Salmo 78 Oh, aleluia Eu sinto uma unção de restauração aqui, meu irmão Olha o que diz o Salmo 78 E o verso primeiro Diz assim Escutai a minha lei, ó povo meu Inclinai os vossos ouvidos As palavras da minha boca Abrirei a minha boca em parábolas Proporei enigmas da antiguidade O que ouvimos e sabemos E os nossos pais nos contaram Não encobriremos aos nossos filhos Mostraremos à geração futura Os louvores do Senhor Assim como a sua força e as maravilhas que fez Ele estabeleceu um testemunho Um testemunho em Jacó E pôs uma lei em Israel A qual ordenou aos nossos pais Que a fizessem conhecer a seus filhos Para que a geração vindoura Soubesse Até o filho que anda Que ainda haveriam de nascer E eles por sua vez Acontassem a seus filhos Então Poriam em Deus A sua esperança E não se esqueceriam Das obras de Deus Mas guardariam Os meus mandamentos O padrão de continuidade É você sentar com os seus meninos agora Com a sua família E contar Conta a sua história para eles Conta a história para os seus filhos Eu vou te falar uma coisa É muito difícil Você dar uma coisa Para os seus filhos Que você não ganhou Dos seus pais Dá carinho Dá afeto Dá atenção Nós vimos aqui no teatro E essa música Que nós cantamos aqui Papai não dorme Ela nasceu Num tempo Muito precioso Da minha vida Foi um tempo De restauração Na nossa casa E essa música É uma música americana Jason Upton Canta ela E quando ele veio ministrar aqui Eu pedi Jason Deixa eu traduzir essa música Deixa a gente cantar essa música Meu genro traduziu a música E ele me deu a música Pode cantar Nós fizemos algumas mudanças Para as letras encaixarem Não mudamos o sentido da música Mas mudamos a letra Papai não dorme Papai não se cansa Não me assuste Se troveja Quando estou com meu pai Eu estou cantando a minha vida Nessa canção Porque Eu fui um cara Restaurado em paternidade Irmãos Essa casa Que hoje Pastores do Brasil Inteiro Vem só Para ouvir de paternidade Porque paternidade Às vezes as pessoas Acham que é botar o filho No colo E ficar batendo Não Isso não é paternidade Isso é paternalismo Porque o nosso trabalho Não é gerar filhos É gerar os próximos pais A ideia É que os filhos Se tornem próximos pais Porque o padrão De continuidade É esse Nós não vamos parar Nós vamos contar As maravilhas Que o Senhor fez Na nossa vida Até as derrotas Quando eu conto Para os meus filhos Hoje eu conto Com alegria Eu conto rindo Dando risada Das coisas De errado Que a gente fez Como nós somos Restaurados Em algumas coisas Para que eles Celebrem E eles percebam Que Eles não precisaram Viver a mesma coisa E eu só espero Que Juízes capítulo 5 Versículo 32 Não se cumpra Na vida deles Ou melhor Capítulo 6 Versículo 1 Porque o meu trabalho Como um filho Que foi restaurado É gerar um ambiente De paz E de sossego Aos meus filhos Mas a ideia É que os meus filhos Não peguem essa paz E esse sossego E essa prosperidade E vão viver Para eles E não dê continuidade Ao processo Daquilo que Deus Fez nas nossas vidas Porque as vezes É muito difícil Você manter Uma unção Que não te custou nada As vezes É muito difícil Os nossos filhos Eu falo isso Para os meus filhos As vezes É muito difícil Você manter Uma coisa Que não te custou nada Que é muito fácil Só estender Bom pai Me dá Quando nós Não tivemos Pais Para dar Mas O meu propósito Aqui com essa palavra Irmão É que você sente E conte As suas histórias Para os seus filhos E diga que O seu sentido De protegê-los É para que eles Não precisem Viver essa mesma história O seu sentido De discipliná-los É que eles Não precisam Viver A minha oração É só que Eles não Sosseguem tantos Que não Dê continuidade Porque se você For analisar Deus Deu muito mais Misericórdia A expressão Da misericórdia De Deus Foi muito maior Na vida de Davi Do que na vida De Salomão Por quê? Porque Davi Não teve uma referência Mas Salomão Teve Por isso que Tudo que Deus Falava para Salomão Ele dizia assim Faz como fez O teu pai Davi Faz como fez O teu pai Davi Davi se tornou Uma referência Coletiva Todos os reis Só porque carregavam A descendência De Davi Eles eram Abençoados Davi se tornou Uma referência Coletiva Deus não teve O mesmo nível De misericórdia Com Belsazar Que teve Com Nabucodonosor Nabucodonosor Deus botou Ele a pastar Ele pastou Depois ele sai Dali Ele se arrepende Ele decreta Em Babilônia Que ninguém Adore outro Deus A não ser O Deus de Daniel Aleluia Só que quando Vem o filho dele Belsazar Pegou tudo O que o pai Tinha feito E fez tudo Ao contrário Tudo ao contrário E aí Deus escreveu Na parede Mene Mene Você conhece a história E aí chamaram Daniel Daniel disse É você sabia Que o teu pai fez E você não fez igual Por isso O reino foi tirado De ti E foi dado a outro Pesado Foste na balança E achado em falta Eu digo isso Para os meus filhos Eu digo Eu, o Lício e o Júnior A gente não teve Muita referência A gente foi criado Meia facão Meia foice Por isso Saiu meio de lado Assim Mas vocês Têm referências Vocês têm referência De perseverança Vocês têm referência De honestidade De moralidade Vocês têm referência De amor De continuidade Então não esperem Que Deus vai ter De vocês A mesma nível De misericórdia Que teve da gente Porque Se eu me torno Uma referência Eu transfiro isso Para os meus filhos Você está me entendendo Aqui nessa noite Irmãos Nós precisamos entender Que o padrão De Deus É continuidade O padrão De Deus Não é só Ir reunir E no culto Como família De mão dada Não O padrão De Deus É você sentar Com a sua casa Ministrar Restauração Olha Olha o pai Bebia Mas você não Precisa beber A mãe Tinha que buscar O pai Bêbado No bar Você não Precisa disso Eu vou ministrar Isso com você Você vai pegar A sua derrota Sabe Aquela Aquela caca Que você fez Lá atrás Isso vai ser Um adubo Para adubar O crescimento Do seu filho Para que ele Não precisa Viver as mesmas Coisas Amém irmãos Restauração Não virá Uma restauração Sem o entendimento De paternidade Nós fomos chamados Para restaurar O altar do Senhor E aqui Eu queria que você Abrisse mais um texto Comigo Segunda crônicas 29 Versículo 1 Segunda crônicas 29 Versículo 1 Diz assim Tinha Ezequias 25 anos de idade Quando começou a reinar E 29 anos reinou em Jerusalém Era o nome da sua mãe Abiá Filha de Zacarias E ele fez o que era reto Aos olhos do Senhor Conforme o que fizera Davi seu pai Mas ele não era filho de Davi Ezequias não era filho de Davi Ele era filho de Acas E a Bíblia diz Que ele fez tudo Que era reto Como seu pai Davi Por quê? Porque embora ele não tivesse Referência biológica Ele achou uma referência Nas escrituras Davi Ele era da descendência Ele olhou para o rei Davi E disse Esse é meu pai Eu vou fazer o que O que ele fez Sabe o que eu aprendo aqui? Existe uma paternidade espiritual Que mesmo que a sua paternidade Biológica Falhou com você Existe uma paternidade espiritual Que pode trazer você De volta para os trilhos Você não vai precisar Chamá-lo de pai Você não vai precisar Servi-lo Para que ele seja seu pai Não, não, não Mas existe uma paternidade espiritual Uma paternidade Que não é biológica Não está no sangue Não corre nas veias Eu vou falar uma coisa para você Talvez eu não tenha Não tivesse Uma referência biológica Na minha casa Como paternidade Nós não tínhamos em casa Não estava ali Meu pai não estava ali Mas Deus preparou Nessa minha caminhada De evangelho Alguns homens Que se tornaram referências Para mim Que ocuparam o lugar No meu espírito Que ocuparam o lugar Na minha alma Como pais Verdadeiros pais Espirituais Ezequias Tinha uma referência Ele fez tudo Que era reto Como Davi Seu pai Ele era filho de Acás Mas seu modelo De paternidade Era Davi E como eu disse Muitos reis Receberam um tratamento Especial Por quê? Só porque tinham Davi Como referência Davi se tornou Uma paternidade coletiva Você já imaginou Você Se tornar Uma paternidade coletiva Não só para os seus filhos Que estão aí no seu colo Mas para os seus vizinhos Para a sua geração Você já pensou nisso Meu irmão Você se tornar Uma paternidade coletiva Para as pessoas Que te ouvem Só porque Você está ministrando No coração delas Deixa eu ler O resto aqui Para você Versículo 3 Ele no primeiro ano Do seu reinado No primeiro mês Abriu as portas Da casa do Senhor E as reparou Trouxe os sacerdotes E os levitas Ajuntou-os na praça oriental E lhes disse Ouve-me ó levitas Consagrai-vos agora E consagraram A casa do Senhor Deus De vossos pais E tirai do santuário Toda imundícia Nossos pais Forem fiéis Fizeram o que era mal Aos olhos do Senhor Nosso Deus E o deixaram Desviaram do seu rosto O tabernáculo do Senhor E lhe voltaram as costas Também fecharam as portas Do alpendre E apagaram as lâmpadas E não queimaram o incenso Nem ofereceram o holocausto Ao santuário de Deus Sabe o que eu aprendo aqui? É que Ezequias Eu não vou ler Para a gente ganhar um tempinho Mas depois você pode ler Até o versículo 11 É interessante demais Sabe o que é que Ezequias faz aqui? Ele faz uma restauração Do altar Ele faz uma restauração Do culto ao Senhor Sabe quem é que pode fazer Essa restauração De culto ao Senhor Na sua casa? É você pai Quantas mulheres tem aqui? Mulheres Levanta a mão Agora quantos homens? Eu estou muito feliz De ver a mesma quantidade De homens e mulheres Por quê? Porque Deus tem restaurado O sacerdócio dos homens Nessa terra Deus tem restaurado Nós temos um trabalho Aqui na terça-feira Para os homens Chamados posicionados Porque sabe Quem é que restaura O culto Na casa? São vocês sacerdotes É você pai Não adianta pegar uma Bíblia E dizer Vai ler a Bíblia Para o seu filho É você que tem que ler Para ele É você que tem que Sentar com eles Vem cá Aqui ó Deixa eu te dizer O que é que diz provérbios Olha deixa eu te falar O que é que fala salmos É você que tem que Não é você que empurra ele Para fazer É você que faz Para ele É você que deixa o modelo Você pode depois Pastor está na Bíblia Depois você lê lá Lê lá por exemplo Deuteronômio 4, 9 E veja o que está escrito Ezequias restaurou O culto ao Senhor Ele abriu as portas Que estavam fechadas Ele disse Vamos tirar todas as imundícias Desse lugar Ele consagrou A casa do Senhor Ele tirou do santuário Tudo que não prestava Esse é o trabalho Do homem Irmão A mulher sabe Ela edifica a sua casa E o homem sabe Faz o que? Ele restaura A adoração a Deus No seu lar Irmão Antigamente era assim Hoje não é mais Graças a Deus Como eu vi aqui Você via muito mais Mulheres do que homens Na igreja Muito mais As irmãs Iam para a igreja Muitas delas Iam escondidas Que o marido Não deixava Hoje os homens Estão acordando Amém? Estão acordando Eles estão até chorando No culto Verdade? Eu Na minha particularidade Eu acho que Deus Só usa homens chorando Os homens estão chorando No culto Estão confessando Seus pecados Estão pedindo Perdão Eles estão lendo A Bíblia E o pior de tudo Eles estão dizimando Verdade? Ele que brigou A vida inteira Porque a mulher E no culto Dá dinheiro Para o pastor Vai lá no culto Dá dinheiro Para o pastor Está pagando Geral Agora Ele que vem Ele que oferta Não é? Ele que segura O envelope Na mão Irmãos Por que? Por que a luta Contra os homens Irmãos Me perdoem O que eu vou dizer Mas é verdade A luta Para que um homem Não se converta É muito maior Do que Para uma mulher Se converter Porque quando um homem Se converte Dentro de um lar Converte a mulher Converte os filhos Converte o cachorro Converte o gato O cachorro nem apanha mais Ele olha e diz Meu Deus Esse homem virou gente Aleluia O cachorro O cachorro não tem mais medo O cachorro não tem mais medo dele Porque o cachorro Sabe aquele homem Quando chegava em casa Todo mundo saia O cachorro Via ele E saia para a rua Agora o cachorro chega Ele chega O cachorro não foge mais Por que? Porque quando um homem Se converte Irmão A probabilidade De toda casa Se converter Então somente Guarda-te A ti mesmo E guarda bem A tua alma Que te não esqueças Daquelas coisas Que os teus olhos Têm visto E se não apartem Do teu coração Todos os dias Da tua vida E as farás saber A teus filhos E aos filhos Dos teus filhos Um homem posicionado Um homem convertido Irmão Eu convido você Para vir na terça-feira Aqui no posicionado Venha conhecer Ah mas já começou Venha conhecer O nome do nosso culto Aqui de homens Na terça-feira É venha se tu for homem Está liberado Você não precisa Trazer oferta não Sem oferta Você é o sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Porque não se restaura Por métodos Não adianta Você querer Restaurar por métodos Não adianta A adoração Na sua casa Quem restaura É você Sua esposa Ela restaura a casa Cuida das coisas Cuida de tudo Ela é sábia Se ela for Ela é Ela tem que ser Se ela for sábia Ela vai edificar a casa Com sabedoria Com graça Aleluia E você Vai chamar todo mundo Para buscar Deus Experimenta 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 Você que chama É você que chama Na hora do almoço Vem cá Põe a mão Praticar cada mensagem Cada mensagem que você ouve Cada mensagem que você ouve Cada mensagem que você ouça Coloque em prática Coloque em prática Porque o Senhor Essas mensagens não estão indo à toa Essas mensagens estão indo para te edificar Essas mensagens estão indo para te fortalecer Porque cada vez Você está assistindo Você está ouvindo Deus está fortalecendo o teu espírito Você está conhecendo mais a verdade E a verdade Ela está te libertando A verdade Ela está te Te instruindo Essa é a palavra Então Peço Continue 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 ouvindo as mensagens Continua Buscando a Deus Que ele vai fortalecer Cada vez mais O teu espírito Cada vez mais O teu espírito Vai ser fortalecido Amém? Amém? Porque Essas mensagens Do Apóstolo Luiz Hermínio Ele tem um jeito De falar com as pessoas O Espírito Santo Usa nele Usa ele Usa ele para falar com a gente E ele Abra o nosso coração Nosso entendimento Só que para isso Eu tenho que também Abrir o meu entendimento Abrir Deixar o Senhor trabalhar Isso é verdade Então eu falo para você Fica firme Fica firme Fica firme Amém? Tem outros vídeos No canal Assista Assista ele Bendite E continue Fica firme Beleza? Forte abraço Fique com Deus Até a próxima Até mais